Fala torcedor do Liverpool de todo o Brasil, aqui é o Danilo, idealizador do projeto Somos Liverpool Tô aqui pra pedir a ajuda de vocês pra abatermos a nossa meta Eu juntamente com a minha equipe Estipulamos metas a bater até o fim de ano Pra Instagram, Facebook e Twitter Vou deixar os links aqui na descrição, aqui embaixo E conto com vocês Se você não conhece, entre lá Vire seguidor, conheço nossos conteúdos Deixa aqui embaixo nos comentários a sua opinião O Youtube tá meio parado Nosso canal tá meio parado, mas Pretendo pro próximo ano Criar conteúdo, postar ao menos um vídeo por semana E eu ia fazer uma live Só que o Youtube requer que o canal tenha mil inscritos E a gente não tem esse número Tem um grupo no Whats Se você quiser participar dessa família Deixa o número aqui embaixo também nos comentários Que a gente te integra lá Acho que eu vou gravar um stories pro Instagram também Se você não segue Siga lá Se você segue, confere lá os stories Tamo junto Tem coisa nova pra gente no outro ano É nóis Tchau 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 Tchau